Música Dom Luciano nasceu no Rio de Janeiro no dia 5 de outubro de 1930 Foi o primeiro bispo jesuíta no Brasil, viveu sua vida segundo o seu lema em nome de Jesus Música Faleceu aos 75 anos de idade Música Foi presidente da CNBB, atuou na Pontifícia Comissão Justiça e Paz No Conselho Episcopal Latinoamericano e na Comissão Episcopal para a Superação da Miséria e da Fome Música Sua obra foi marcada pelo trabalho incessante em favor daqueles que mais necessitavam Seu grande legado foi a caridade Era um servo dos humildes, dos pobres, dos simples, dos marginalizados Música Seus gestos e palavras eram capazes de gerar conforto, consolo e alívio As linhas das páginas da vida do servo de Deus foram preenchidas com amor e com acolhimento aos mais necessitados Abre aspas Peço a Deus atuar na conversão dos homens do egoísmo ao verdadeiro amor Sem conformismo e sem impaciência dos violentos Para que as estruturas de convivência humana correspondam cada vez mais à dignidade dos filhos de Deus Fecha aspas Dom Luciano Mendes de Almeida Música